MÚSICA Prepare-se para atacar. MÚSICA 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 Eu jogo pra ganhar! O ataque começa em 30 segundos. Vou bater um novo recorde! Eu não sou de ficar à toa. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Escolte a carga. Vamos lá. 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 Vai, pô! Essa aqui é isso! Vamos começar! Cuidado! Eu não consigo você! Vamos lá! Segura essa! Estão em chamas! Passa aqui, ela! Transportamos com as caras! Cuidado! Preste você! Bom trabalho! Bom trabalho! Ha, ha, ha! Tenho um grande esporte pra você! Beleza! Maravilhoso! Quim cá não o avalá! Tio! Quim cá não o avalá! Cuidado que eu sei! Estão atacando em minha porta! Amador! Vamos lá! Quem quer a armadura? Você é o membro, chassão! A carga está se aproximando do destino. Tirem logo isso daqui! A carga está se aproximando do destino. Não há licença! Carga seguro! Jogada da partida. Jogada da partida.